A DIV proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de Stakes e Masternudes, com uma carteira amigável e fácil de usar. Links na descrição. Airdrop do token brasileiro GetToken no valor aproximado de 8 dólares. Seu Bitcoin aqui fala com vocês é o Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal 5 Tokens Get, valor estimado de 8 dólares no evento aqui de Airdrop. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora pro vídeo. Pessoal, então vamos lá. É um evento de 4 estrelas GetToken, 8 dólares, 5 tokens. Então a pool total desse evento são 20 mil GetToken, então eles estarão distribuindo 20 mil GetToken para a comunidade. É um projeto brasileiro, é um projeto que está criando uma relevância. Então a equipe deles entrou em contato comigo, me pediu para divulgar o evento de Airdrops gratuito deles e eu aceitei. Estamos aqui agora. Então é um formulário no Google, você vai até o formulário, vai preencher e realizar as tarefas. Você vai receber um convite, um link de indicação no seu e-mail, tá? Para você poder convidar amigos, beleza? Então, assim que você acabar o evento, você espera aí 24 horas que você vai receber um link de indicação no seu e-mail para você continuar o trabalho. Então, botão vermelho aqui, Join the Airdrop. Você vai cair aqui no formulário, tá? Airdrop GetToken, tá? Vai estar aqui com a minha referência, beleza? Você vai colocar o seu nome, o seu e-mail e vai começar a fazer as tarefas aqui, tá? Basicamente, você vai entrar no Telegram, tá? Da GetToken. Você vai ir até o Facebook e vai curtir a página aqui da GetToken, tá? Entrar no Twitter, você clica aqui. Vai até o Twitter deles e segue. E se possível, deixa o like aqui na publicação do Airdrop, tá? Para poder estar divulgando melhor o trabalho deles, beleza? Você vai retwittar um post, tá? Então, esse post aqui, eles querem que você retwittar. Você vai até o Instagram. Vai seguir lá também e vai colocar o seu nome de usuário, tá? Aqui tem tarefas extras, tá? Você vai entrar no CoinMarketCap. Vai fazer o cadastro, tá? E você vai compartilhar no Facebook o hashtag GetToken2020. CoinGecko. Você vai até CoinGecko e vai dar o like no JiriToken, que é o token deles. Aqui, pessoal, é o mais importante do evento. A carteira para receber. O GetToken, ele é na rede TRX, tá? Ou seja, você vai precisar de uma carteira... Tron... Perdão. Você vai precisar de uma carteira da Tron para receber, tá? Então, eu gosto de usar a TronLink. Inclusive, eles pedem para você utilizar a TronLink, tá? Aqui, ó. TronLink. Eu já tenho a TronLink aqui na minha extensão. Deixa eu ver alguma coisa aqui que está dando errado. Aqui, ó. A TronLink. Está com problema hoje. Está lenta, tá? Mas tudo bem. Voltamos aqui, ó. TronLink. Eu já tenho a TronLink aqui no meu navegador. Você simplesmente vai copiar o seu endereço e vai colar aqui, tá? Você também pode usar a carteira da Trust Wallet, que lá também tem suporte para tokens de Ethereum e da rede TRX. Então, você vai usar a carteira que você mais gosta, tá? Eu gosto mais da TronLink e é que eu uso no meu dia a dia. Beleza? E aqui ele fala, ó. Parabéns. Você concluiu as tarefas. Agora, você irá receber um formulário como este para indicar cinco amigos, tá? Então, segundo as regras aqui do evento, você tem que indicar cinco amigos para você receber a recompensa, tá? É um meio de você tirar as pessoas que só estão interessadas em ganhar de graça e não querem ajudar em nada. Então, a GetToken decidiu que todo mundo tem que indicar pelo menos cinco amigos para você receber o prêmio, tá? Basicamente é isso. Por isso, você vai receber o seu link de indicação no seu e-mail, convidar cinco amigos e pronto. Você vai receber o token da GetToken aqui no endereço de TRX, beleza? Pessoal, eles estão aí com um website bem legal, tá? Eu estava vendo aqui. Normalmente, moedas brasileiras, tokens brasileiros, tem websites muito ruins, muito amadores. Esse aqui, se eu fosse dar uma nota, seria nota 7,5 para 8, tá? É um site profissional, não é dos melhores, não é o melhor do mundo, mas é um website profissional bem legal, tá? E andei conversando com alguns responsáveis da moeda, eles disseram que até dezembro estará listado em várias exchanges, tá? E exchanges boas, tá? Por exemplo, na Crex, em exchanges como a Coinsbit e muito mais, tá? Então, a gente vai poder estar negociando esse token aqui até dezembro, o Giri Token. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Passem aqui no nosso website, tá? Na aba Home, para você encontrar mais eventos parecidos como esse, tá? Eventos que você pode ganhar tokens, bitcoins, ethereos e muito mais. E é isso aí, temos grupos também no Telegram, no WhatsApp e no canal Live TV, tá? É isso aí, muito obrigado, valeu!